Olá, atores do canal Hot Notícias. Muito bem, galera. Antes de mais nada, comenta aqui, vai. Se vocês chipam ou não a volta do casal, hein? Brumar, Neymar e Bruna Marquezine, atriz de Bruna Marquezine. E o jogador, craque da seleção, se bem que na Copa não foi tão legal assim, mas enfim. Neymar, comenta aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu sempre falo que mais de 80% eu passo aqui e se esquece de se inscrever. E vamos aqui, direto e reto, a uma notícia fresquinha do Neymar com a Bruna Marquezine. Ela acabou aí. Para adiantar o assunto, galera, houve um arrependimento do Neymar em relação a uma atitude que ele teve com a Bruna Marquezine. Vocês são capazes de entender o que houve? Sim, simples, fácil e objetivo. Ele acabou aí no momento de empolgação, curtindo. Sim, curtindo a Bruna Marquezine, mas um pouco depois ele descurtiu. É, galera, aquela atitude típica de adolescente que faz uma coisa e vai lá e deleta. Ou então, tipo, você manda uma mensagem no WhatsApp e depois você simplesmente deleta a mensagem porque você se arrependeu, né? Não sabe bem o que está falando. Só que é o seguinte, galera, tem um problema nessa história. Nada, absolutamente nada foge aos internautas que imediatamente printaram a tela e ficou registrado. Ou seja, Neymar, não deu para você. O pessoal está de olho, o pessoal pega tudo e agora já era. Ela soube, claro, todos soubemos e vão saber mais ainda, né? Esse amor aí não tem fim. Não é possível. Os anos se passam e continua ali. Alguma coisa entre os dois, né? Uma volta, por sinal, né? A sensitiva aí disse que eles voltariam ainda esse ano em agosto. Eu fiz um vídeo sobre isso. E também, caso não volte esse ano, voltaria aí ano que vem ou no outro ano. Mas a sensitiva não deu a data exata, tá, galera? Ela não disse exatamente qual mês do próximo ano nem do outro. Mas nesse ano falou que teria que ser em agosto. Se não for agosto, setembro, esquece. Se for dia 1º de setembro, já não rola mais, né? A verdade é essa. E o que eu trago para vocês ainda? Essa postagem foi no Instagram do Contei Oficial. E nessa montagem mesmo, haviam duas imagens com a Bruna Marquezine. E a seguinte frase. Curte se você gosta da Bruna Marquezine. E aí logo a galera começou a se manifestar, né? Vou dormir feliz. Pena que ele descurtiu a declaração. Essa declaração tão linda. Ela também te ama, Neymar. E continua torcendo muito por você. Eu te entendo, menino. Ela é muito maravilhosa. Zero defeitos. Onde anda a Bruna, gente? Tá sumida? Volta com o Neymar. Urgente, Bruna. Foi a opinião dos internatos. A galera realmente se dividindo. Por quê? E outros comentários. Não é fake. Neymar curtiu, descurtiu. Ele já descurtiu. Mas deu tempo pra tirar o print. Tão linda. Pena que o ex é um embuste. Pelo amor de Deus. Não volte com aquele traíra. É, galera. Realmente a galera se divide. Uns são a favor. Outros são conta. Como tudo nessa vida, né? Principalmente quando estamos falando aí de rede social, né? Onde todo mundo dá um pitaco. E realmente tem muita gente que gosta. Tem muita gente que não gosta. E eu costumo falar o seguinte. Se vocês não querem esse tipo de coisa. Saiam da rede social. Porque rede social é assim. Tem gente que elogia. E tem gente que vai com tudo te detonando. E aí cabe a você avaliar. Vale a pena ou não? Comenta aí. Vocês acham que vale a pena realmente ficar aí numa rede social? Hã? Hã? Tem os likes? Mas também tem os dislikes, né? Tem as tretas que são arrumadas aí pela galera que está comentando. Muito bem, galera. É isso aí. Por falar aí, galera. Comenta aqui. Vocês acham que tem volta, hein? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Notícias dos famosos aqui no Pernambuco. No canal Hot Notícias.